Bola de Móveis Guarda-lheiros E a Manela A bater até Pepe Pepe para Danilo Danilo para Bruno Fernandes Ronaldo Que passo de Ronaldo Bola para Bernardo Mas não chega Mas a jogar muito bem de costas para a baliza Esta é a outra vez Ronaldo vai para a área Tinha mais opções A jogada individual A jogada de Danilo Vai desistir a Estação Nacional Neste tipo de circulações Com tanta gente no Corredor Central Era importante que alguém aparecesse Para a bola depois poder entrar dentro Com mais condições para ver a finalização Porque o Portugal tinha ali 4 ou 5 jogadores Todos no Corredor Central Mas todos eles completamente bloqueados Porque toda a equipa de Muximbrou vai estar aqui Vamos lá, Portugal Também não para o Dom Andes Ves para o Félix Rateado de 3 adversários Entrega a Moutinho Bernardo Bernardo já passou por 2 Abra à esquerda para Rafael Rafael procura para Bernardo Costa a costa de um lado ao outro Bernardo Silva Dá para Rafael Atrás é Moutinho Moutinho para Danilo Muito bem agora o jogado por Portugal Abra à direita Ronaldo Vai para o remate Contra a Muralha Defensiva Vai chegar ainda a Moutinho Primeiro também o jogador do Luxemburgo Dá para Vão Santiu E recupera a Danilo Mais subida à situação nacional Bepa Ao de abrir de novo no lateral Nelson Semedo esteve na jogada do primeiro gol Na assistência Bruno Ferrantes Danilo Moutinho Tem entrada de Semedo Para lá que vai a bola Corta Gerson Rodrigues Ainda vai ganhar Portugal Pepe Pepe para Bernardo Moutinho Moutinho Joga com Pepe Vai abrir Pepe Corta A Defensiva do Luxemburgo E a bola acaba por Tchau Tchau